Vai, vamos passear Já tá mudando de cor Tá ficando meio acinzentado Vou esconder É a luz É a luz, meu gatão Bom dia Bom dia, titias e titios Expertinho já Você vai pra casa da paçoca Ficar mais quentinho É, é a sua casa Tá sentindo o cheiro? É a casa da paçoca É Você vai passar a morar nela um pouquinho agora Pra você andar é mais quente É, ó Vai na casa da paçoca Deixa eu abrir pra você ver Vai dar um vazar aí Aqui você é perigoso Aqui você cai Aqui você vai Aqui você vai Não, você vai Vai Sobe Aqui Aqui você vai Aqui você vai Aqui você vai